Bem-vinda, bem-vindo ao H11. Nós ainda estamos na série Guerra Espiritual. Quantos episódios, hein? Gente, o assunto é muito vasto, é muito intenso. Tudo é sobre isso na nossa vida, aqui na Terra. É sobre vencer. Se não vencermos, perdemos a batalha. Perdemos a guerra. Perdemos a guerra para vícios, perdemos a guerra para... É isso aí. Não tem outra coisa. Perdemos a guerra. Como eu disse, o assunto é muito vasto, gente. É muito vasto. Muito vasto. Eu preciso abordar alguma coisa aqui e vou fazer isso. Eu tenho contado com muitos livros importantes também nesta área. Vou fazendo as anotações, as revelações que o Senhor vai me dando para esse tema. A gente vai anotando no nosso caderno de estratégias vencedoras. Porque nós estamos numa guerra. Não adianta. É uma batalha. Então, quanto mais subsídio... Claro, tudo por dentro da palavra do nosso Deus. Nada aqui nós temos falado sem base na palavra. Tudo é com base na palavra, gente. Base na palavra. E hoje, nos próximos episódios, eu quero abordar um pouco de descobertas que o Dean Sherman e o Bill Payne fizeram. Eles registraram isso no livro Batalha Espiritual. Está aqui, ó, este livro da editora Betânia. Mas são pensamentos aqui que despertam coisas incríveis. Despertam? Nesse momento que estou fazendo isso aqui, este episódio, há uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Eu espero que daqui a pouco já não tenha mais esta guerra. Se você estiver acompanhando este episódio daqui um tempinho, né? Fica aí gravado. Espero que já não tenha mais guerra nenhuma entre Ucrânia e Rússia. Mas hoje existe esta guerra. E a gente vê como a Rússia tem tentado atingir pontos estratégicos lá na Ucrânia. Deixando a Ucrânia sem energia, por exemplo. Para tornar a Ucrânia fraca. E ter a Ucrânia como alvo fácil para tentar derrotar a Ucrânia. Incrível isto. Mas é assim. Na vida espiritual é assim. Satanás vem e quer atingir pontos estratégicos na nossa vida. Para nos fazer enfraquecer. Para nos levar a bancarrota. Para nos levar a falência. Para nos derrotar espiritualmente. Para derrotar os nossos filhos. Para derrotar a família. Olha aqui, ó. O que o Dean Sherman diz. Pontes, estradas, pistas de pouso, estações de rádio e televisão. Quando uma nação se encontra em estado de guerra. Certos pontos estratégicos são intensamente fortificados contra os ataques do inimigo. É que quem estiver de posse deles tem grande probabilidade de vencer a guerra. Nós também temos três áreas estratégicas que precisamos fortalecer. Afim de resistir ao ataque do inimigo. São elas a mente, o coração e os lábios. Elas constituem posições decisivas que temos de proteger até o último suspiro. Diz o nosso irmão Dean. Primeira área estratégica. A mente. Os pensamentos que passam por nossa mente provém de três origens. Primeiro, os pensamentos podem provir de nós mesmos. Deus nos criou com capacidade de produzir pensamentos. Tais pensamentos são nossos. Em segundo lugar, pensamentos que podem provir de Deus. A gente sabe disso. Não é verdade? Ideias. Pensamentos que se transformam em ideias. Coisas boas. Como a ideia que tive de estar aqui. De fazer o H11. De estarmos juntos com o H11. É um pensamento de Deus. Que se transforma em algo muito bom. Deus pode falar diretamente conosco. Deus pode falar diretamente a nossa mente. Quero entendermos como uma revelação, orientação. O dom da palavra de conhecimento. Ou simplesmente a voz de Deus. A terceira fonte de onde podem provir nossos pensamentos é do inimigo. Os poderes das trevas também falam ao nosso ouvido. Infelizmente, muitos crentes dão atenção ao que eles dizem. São influenciados por eles. E sofrem as consequências desses pensamentos que vêm do inimigo. Talvez alguém possa indagar. Como é que o inimigo pode falar? A nossa mente, se ele não é onipresente. Ele arruma estratégias. Arruma estratégias. Para que pensamentos surjam em nós. Ele arruma gatilhos por aí. Os meus amigos psicólogos. Eles sabem muito bem falar sobre esse assunto. E eu convido até, podem comentar aqui embaixo. Aqui no vídeo. Psicólogos, psicólogas que estão me acompanhando. Esses gatilhos que são armadilhas. Pessoas que lutam contra pornografia, por exemplo. Que nós já falamos aqui. São gatilhos que surgem muitas vezes, não é? Através de imagens. De coisas que despertam. E levam uma pessoa a novamente cair. Então, incrível. E temos que aprender a resistir. Olha o que Gene diz. Então, eu acredito que quando a palavra de Deus diz para resistirmos ao diabo. Está se referindo a seres espirituais. Que estão sob o comando de Lúcifer. Mas para simplificar esta questão. Eu quero dizer. É simples. A ideia. De que precisamos resistir esses pensamentos. Resistir. Não dar vazão para que esses pensamentos se estendam. E nos levando à derrota. Grande parte da batalha espiritual se passa na mente humana. Travar essa guerra, então, implica reconhecer que tal ou qual pensamento não é reto e não se acha em harmonia com a verdade divina. Veja. Veja. Conhecemos muito bem quando um pensamento não está em harmonia com Deus. É ou não é? Você sabe, você conhece quando um pensamento não está em harmonia com o plano de Deus para a sua vida. Então, isso precisa ser desfeito. Não é verdade? Desfeito. Certa vez, quando estava voltando de uma reunião de obreiros, diz o Jim. De repente, me dei conta de que minha mente estava cheia de críticas e ideias negativas sobre as pessoas com quem me reunira. Percebi também que, na verdade, eu não tinha o menor interesse em criticá-las ou em alimentar um espírito hostil contra, para com elas ou contra elas. No entanto, a minha cabeça estava cheia de pensamentos negativos a respeito daqueles irmãos. Reconhecendo que tais ideias provinham do inimigo, eu parei imediatamente com aqueles pensamentos. Veja. Pode haver um domínio sobre os pensamentos. Domínio. Você que luta contra pensamentos maus que envolvem o sexo impuro, por exemplo, ao acordar de madrugada, escolha não pensar em coisas dessa natureza. Não dê vazão a esses pensamentos, porque você pode dominá-los. Isso significa resistir. Resista. Resista. Como o diabo gosta de depreciar as pessoas e destruir relacionamentos. Isso inclui, claro, o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, o relacionamento espiritual com pessoas da comunidade, pessoas da igreja. No trabalho, Satanás quer destruir, depreciar pessoas e acabar com relacionamentos. Ele tem prazer em encher nossa mente de acusações contra o nosso cônjuge, contra os nossos líderes, contra os nossos amigos, contra os indivíduos de determinado país ou região ou contra o próprio Deus, porque ele é o pai da mentira. E ele é o acusador de nossos irmãos, segundo Apocalipse 12, verso 10. Veja. Então, resistir. 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 Vencer. 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 Não uma vez, mas várias vezes. Eu já recebi telefonemas ou mensagens de pessoas que pensam coisas más. Vencer. Inclusive contra Deus. Vencer. Porque sabem que precisam vencer isso. Precisam vencer isso aí. Para que sejam vencedoras. Oh, meu Deus. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. Olha aqui, ó. Para finalizar hoje. Quando damos ao diabo acesso à nossa mente, ele tem o maior prazer em introduzir nela imagens que vão perverter a nossa criatividade. Um exemplo disso é Ted Bundy, um assassino que matou 18 pessoas, 18 mulheres, né? E foi executado na Flórida, nos Estados Unidos, em 1989. Tem filmes, tem livros, tem séries. Tanta coisa que apresenta essa terrível história do Ted Bundy. Um rapaz que praticamente já era formado em direito. Um rapaz que tinha tudo para ser um grande profissional desta área, né? E que foi levado a isso, a matar mulheres. Pouco antes de morrer, na prisão, o Ted Bundy confessou ao Dr. James Dobson, que eu tenho a felicidade de conhecer o James Dobson. Já estive com ele mais de uma vez, mais de uma vez. Inclusive lá em Colorado Springs, né? Estive lá na sede do Ministério do James Dobson. Pouco antes de morrer, o Ted Bundy, ele chamou o James Dobson, pastor, psicólogo James Dobson. E o Ted Bundy confessou, antes de morrer, que fora muito influenciado por leituras pornográficas ou pela pornografia, impregnadas de violência. Ele confessou que esse vício na pornografia, essa situação pornográfica, inclusive envolvendo violência, abriu caminho para que ele seguisse isso aí, sabe? Esse caminho da violência, triste isso tudo. Nunca foi intenção de Deus que abusássemos de nossa imaginação, abrigando nela pensamentos impuros e malignos. Ele nos deu a imaginação, para que a nossa imaginação servisse a fé. Ter fé é antever pela imaginação o que Deus diz. Quando enxergamos com os olhos da mente a palavra de Deus cumprida, então temos fé. É isso que a Bíblia está dizendo quando afirma que a fé é a certeza. Hebreus 11, verso 1. H11. Qual é a intenção de Deus, gente? A intenção de Deus é uma só. É que a gente tenha fé. 2 Coríntios 10, versos 3 ao 5. Vamos terminar aqui. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda ativez, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esse texto já esteve por aqui. Então vejam. O conhecimento da palavra, a presença de Cristo em nós, isso vai nos fortalecendo para uma vida vitoriosa, para pensamentos vitoriosos, pensamentos bons. Então é nossa responsabilidade usar nossos pensamentos para a criatividade, para fazermos coisas boas e não coisas más. Então, em nome de Jesus, vamos ter pensamentos sadios. Sim, estamos sendo lembrados mais uma vez disso aqui. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Nós queremos vencer os maus pensamentos. Nós queremos ter pensamentos bons. A nossa escolha é termos bons pensamentos para sermos vencedores, criativos, para usarmos, Senhor, a nossa fé, para ajudarmos a mudar o mundo, a mudar as pessoas à nossa volta. Queremos vencer esta batalha espiritual, Senhor. Ajuda esta querida, este querido que me ouve agora, que possa vencer a batalha da mente, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. É isso aí, gente. Estou terminando mais uma H11, convidando você a entrar no site encontrocomapalavra.com www.encontrocomapalavra.com Graças a Deus por este momento aqui. Graças a Deus. Até amanhã.